Bom dia, o pastor, o pastor André, a Ineira Vina, a concedida que ela perguntou e viu a situação do rapaz, e lhe disse o seguinte, o que eu peço a vocês é que venham sempre visitar aqui. Vai falar, não precisa falar, mas não quer dizer. Duas vezes que a doutora veio aqui, com a oportunidade dela que ela tem, sempre estava chorando daqui, mas a população partiu, que ela via a realidade. Toda vez que ela veio aqui, ela viu a realidade com uma retrata dos idosos, porque a gente fez ela por eles, porque é uma vida. Por exemplo, tem o meu pai, tem a minha mãe, e o que eu não quero para eles, eu não quero para mim. É assim? E eu quero agradecer a vocês com o coração. E já aconteceu com o pastor, já estão fazendo a agenda, né, pastor? A senhora de medalhista pode estar aberta para a senhora, para a doutora, pode vir. Não venha só no Natal, não. Eu, por exemplo, não vale assim muito, não. O que vale agora sim com vocês. A humildade que vocês têm, a simplicidade, e o tema hoje é de agradecer a todos vocês e a Deus. É agradecer também aos funcionários, que nós fazemos parte da gente. Dizem por aqui o seguinte, vamos fazer o bem, vamos fazer de tudo, porque se nós acertar, sai de todo mundo. E se errar, erra todo mundo. E o tema é cuidar e zelar. Hoje eu estou muito satisfeito e emocionado por todos vocês. Eu nem esperava isso tudo. E dando mel a vida que a gente sabe, a realidade que eu estou aqui. E convido a vocês que tem outras vezes. A porta vai estar aberta para vocês. Está bom, sim? Obrigado. Um beijo para todos nós. Amém.